Dos dois lados, mas no primeiro tempo a gente pensa que não ajudou tanto quanto no segundo, essa tornaz é perfeita. A gente, no lugar de companhia demora, porque a gente acabou, o melhor tornaz é que a gente tem que viajar, se não acaba atrasando os jantar dos atletas lá no hotel, e eu concordo com você, acho que o primeiro tempo nosso, a gente teve, não ter sofrido o gol, foi bem abaixo, já é uma afinalização só no primeiro tempo, e foi bem abaixo do que a gente pode apresentar, aí fizemos as coisas sobre intervalo, eu acho que foi outra equipe no segundo tempo, uma equipe que, na minha opinião, foi dominante no jogo, parece o que aconteceu com o Alvaí, o adversário teve algumas situações de bola longa, até de contra-ataque, jogando em casa, contra-ataque a gente estava pisando no campo deles o tempo todo, e bola parada, uma situação de bola parada, mas fiquei muito feliz com o nosso segundo tempo, com a resposta que eles deram, o que a gente fez no intervalo, às vezes o plano de jogo no primeiro tempo não deu tão certo, mas no segundo tempo eles seguiram a risca do nosso plano de jogo, conseguindo um resultado assim, pegar os últimos quatro jogos aí, a gente fez dois jogos, três jogos só e um em casa só fizemos oito pontos, então é uma pontuação interessante, e a gente tem que agora buscar vencer em casa, eu não venci em casa entre dois jogos, um empate e um derrota, buscar a vitória em casa, para a gente poder distanciar mais a dona de baixamento. Cláudio Neymar Alvante, desses quatro jogos, o Fátima Frequência não perdeu, são quatro jogos de inensibilidade, e dois seguidos onde a Fátima Frequência não foi vazada defensivamente, né? Queria que você falasse também sobre a importância de começar a construir isso na temporada, que são objetivos pequenos, mas que no final pode contribuir bastante. Sim, sim, a gente, acho que em dois jogos, durante toda a competição a Fátima Frequência não tinha sofrido gols, e agora em dois jogos seguidos a gente não sofreu, nos jogos que a gente sofreu só, mas em dois jogos sem sofrer gols é importante, acho que valida bastante o que a gente tem passado dos atletas, vocês têm entendido o que a gente tem dito para eles, e assim, se você ver, a gente tem que ter coragem para marcar alto, porque assim, no primeiro tempo a gente não marcou tão alto, sofremos muito, no segundo tempo a gente marcou lá em cima, com a Vani, com a Vani já toda hora pressionando o zagueiro, a gente teve coragem de pressionar a bola o tempo todo, e não criaram quase nada, entendeu? A jogada de bola para lá dentro contra-ataque, então assim, o fato de você defender bem não quer dizer que você fique lá atrás rebatendo a bola só, você pressiona o adversário alto, você tira ele da zona de conforto, né, e você consegue criar atividades para o adversário. Então eu estou muito feliz, assim, acho que a gente, se tem alguma coisa a gente lamentar nesse jogo, a gente pensou que mais ou menos a gente fez um primeiro tempo, um tempo do jogo, né, não muito bom, é um tempo muito bom, então a gente tem que achar esse equilíbrio, acho que é o que está faltando, mas assim, em defesa do que aconteceu hoje, a gente não ter feito os dois tempos bons, a gente também, o Juventude jogou terça-feira, da semana passada, né, aí depois que eles jogaram, eles jogaram na quarta, jogamos no domingo, estamos jogando hoje com eles, eles estão aqui perto da gente desde quinta, é normal, um deles às vezes entrou mais fresco no jogo, a gente ficou preocupado com o desgaste, a gente, às vezes o jogador querendo se poupar para aguentar o jogo inteiro, e a gente fala em intervalo que não precisa ninguém se poupar, que a gente tem um banco bom, que precisa trocar, a gente troca, o jogador vai entrar e vai dar a resposta, e a gente, mais uma vez, os que entraram nos ajudaram aí, se não conseguir a vitória, para nós manter o resultado. é uma contagem regressiva, né, Claudinei, de pontos, de jogos, de pressão, não é fácil, agora tem que tentar chegar na casa dos tríteres, que você disse, chegará a se vencer, para vencer em casa, não tem muito tempo também, é jogo, imagina, depois tem uma falquinha do próximo jogo contra o São Paulo, preparar já o time a partir de amanhã, venda essa palpa a Santa Catarina também, que é uma convenção importante para o clube. Sim, a gente vai chegar de madrugada, né, a viagem é longa, aí vamos dar uma folga para os jogadores, a gente apresenta sábado de manhã, vamos fazer o primeiro treinamento no sábado de manhã com aqueles que não jogaram, o pessoal que jogou vai fazer o generativo ainda, aí voltar lá na Arena Atalha, assim, o jogo acompanhando ali, a priori aí, pelo que a gente tem tratado, os jogadores que não foram relacionados com esse jogo devem participar, o jogo com a Santa Arena, salva o imprevisto, devem participar, os que vieram para cá não tem como, né, porque o cara não tem como jogar sem treinar, nenhuma vez com a equipe, até atrapalha o trabalho do treinador que lá ficou, né, do Emerson, então, a gente vai procurar fazer o melhor nas duas competições, agora, não tenho dúvida que nossa prioridade é a Série B, né, porque a Copa Santa é tirada para a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil, daqui a pouco você consegue recuperar, daqui a pouco o Bruno, o Bruno Diniz, faz uma série boa de jogos, você vê o jogador, você recupera o dinheiro da Copa do Brasil, né, e a Série B, se você não se mantém, é difícil, é difícil a equipe, o clube se reerguer financeiramente, né, uma ativização muito grande de orçamento, então, o foco principal é a Série B, na medida do possível a gente procurar colaborar com a Copa Santa Catarina, né, o máximo que a gente puder fornecer para ajudar, assim, priorizando a Série B, que eu acho que o conceito do clube é que é algo mais importante para a gente no momento. Então, eu queria que você falasse, justamente, sobre o Bruno Vinícius, que hoje você escolheu ele para ser titular, e também a gente, acho que, talvez, conseguiu bastante o jogo, né, desde os primeiros minutos ali da defesa, falar também sobre essa movimentação, que a gente viu que a gente conseguiu neutralizar também algumas situações da partida segurando e descansando a volta. Então, a gente, na realidade, o que a gente previa para o jogo de hoje, assim, o jogo era pelos lados do campo, né, e, por exemplo, a gente teve que durar mais dentro, tinha quatro jogadores dentro, e a gente tinha os três. Então, o que a gente errou no primeiro tempo, a gente tentou, a gente, a bola entrava dentro, a bola tinha que entrar dentro, e, com a beirada do campo, a gente poderia progredir com a bola. Então, muitas vezes, no primeiro tempo, a gente tirou a bola da zona de pressão, a bola chegava no lateral e voltava a bola do Bruno pressionado, né, que, até, eu acho que é o que a bola é um pouco o primeiro tempo do Bruno isso em termos de jogar, em marcação, ele correspondeu, né, a opção por ele, a gente ganha na estatura também do jogo aéreo, que é uma preocupação em todos os jogos, a gente tem que ter essa preocupação. Como a gente perdeu o Cristiano, que é uma forma importante no jogador defensivo, a gente optou pelo Bruno, pelo Bruno não quer dizer que o Caio não tenha feito um bom jogo na última partida, então, a gente procurou equilibrar a estatura da equipe. Mas, assim, o segundo tempo foi muito bom, né, a gente encaixou ali, o primeiro volante, o Kazonat e o Pavani pisando toda hora, pressionando a bola toda hora, o Caio que colaborou na pressão da bola, o Alisson e o Marcinho da mesma forma, tanto que a gente trocou os três pra gente continuar mantendo, manter a intensidade, manter a pressão. Eu acho que o caminho é esse, a gente tentar jogar, só que a gente conseguiu sair tocando várias vezes, só que a gente fazia o correto, né. Tirou da pressão, ataca, tirou da pressão, ataca, a gente não pode voltar a bola com pressão, porque senão o adversário não tem nenhum desconforto, né, não tem que obrigar o adversário a correr pra trás. Se não tem, eu acho que a gente fez um grande jogo, mais uma vez uma equipe tá aí brigando pelo G4, pelo acesso, né, e eu acho que foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, se a gente tivesse um pouquinho mais no primeiro tempo, poderia sair com a vitória, mas enfim, ficou por pouco a vitória, mas vamos valorizar esse ponto conquistado fora de casa.